Boa tarde a todos. O Vincere News entra no ar agora para tratar com vocês, nossos telespectadores, a população em geral, que muito questiona, muito está ansiosa, com a temática da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no próximo dia primil. Nessa temática vale ressaltar que ontem o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal, o futuro ministro da Justiça Flávio Dino e o futuro ministro da Defesa José Múcio estiveram reunidos por volta de 30 minutos e o governador Ibanez Rocha se comprometeu e já disponibilizou todo o efetivo necessário das polícias militares civil, incluindo toda a sua inteligência, todo o aparato necessário para que possa ser garantida a segurança de toda a população que estará presente no dia da posse e também das autoridades do presidente eleito e de todos ali que estiverem presentes. Diante disso, também o governador Ibanez ainda conversou com os generais para tentar uma forma de solicitar às Forças Armadas a contribuição no sentido da desmobilização de uma maneira tranquila de todos que estão ali em frente ao QG. Isso tudo aconteceu ontem e hoje nós mandamos a nossa equipe de cobertura ali até o local no QG das Forças Armadas e ali fizemos várias tomadas, várias tomadas de imagens aéreas de toda forma e eu queria deixar essas imagens e essa temática vou chamar o nosso comentarista, Dr. Newton Marques, cientista político, para levar a você o seu posicionamento daquilo que ele tem visto e tem acompanhado. Dr. Newton Marques. Vamos tratar do assunto que foi tomado recentemente. O governador do DF, junto com o futuro ministro da defesa, José Múcio e com o futuro ministro da justiça, o senhor Flávio Tinho, eles concluíram que haverá uma remoção pacífica daquelas pessoas que estão acampadas em frente ao QG do Exército. E é isso que está acontecendo nesse momento e isso é muito importante porque isso dará uma certa tranquilidade para as autoridades para a posse do dia primeiro do novo presidente, o presidente Lula. Voltamos aos estúdios do Vincere News. Primeiramente agradecemos a participação sempre muito propositiva e muito esclarecedora do nosso comentarista, Dr. Newton Marques. E ainda nessa temática da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não podemos deixar de registrar que hoje pela manhã a Polícia Federal emitiu um comunicado que já disponibilizou um efetivo de mil pessoas, mil homens e mulheres para estarem presente junto com o efetivo de todo o Distrito Federal para garantir a segurança de todos no dia da posse do presidente eleito. E ainda logo mais tarde, o Ministério da Justiça autorizou a ação da Força Nacional também para o dia da posse. E há pouco tempo, por volta de 13 horas da tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, atendendo o pedido da Polícia Federal, suspendeu temporariamente as autorizações de porte e transporte de arma de fogo e munições em todo o nosso Distrito Federal. Essa é uma temática que todos têm acompanhado ao longo de todo esse período, desde as eleições, e ela não para por aqui. A TV Vinsérie, através do Vinsérie News, cumpre o compromisso de levar a você a informação fidedigna com qualidade e, se formos analisar, como o doutor Newton já comentou, as imagens que vemos de hoje, que foram feitas por volta de 13 horas da tarde, do dia de hoje, já mostra um número bastante reduzido de pessoas em frente ao QG das Forças Armadas. Aguarde a qualquer momento, o Vinsérie News volta para trazer a você a informação fidedigna e nos acompanhe. Nos acompanhe também, você que não pôde assistir essa parte no streaming, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, lá está tudo da informação com qualidade, que esse é o compromisso da TV Vinsérie. A qualquer momento, nós voltamos com novas informações.